Paulo Abelha descobriu a ópera há três anos e foi amor à primeira vista. Agora os amantes da ópera estão a descobri-lo a ele e a paixão não é menor. Paulo Abelha é um tenor luso-canadiano. Há pouco tempo lançou um CD. Até aqui tudo normal. Não fosse o fato do Paulo trabalhar na indústria da construção civil como operador de veículos pesados. Por isso já foi comparado ao tenor Mário Lanza, que passou de condutor de camiões a ídolo de matinés. Paulo só descobriu a vocação para a ópera, um pouco por acaso, há três anos, quando decidiu fazer algo diferente. Sempre gostei de cantar. Eu experimentei a ter uma leção e a professora que eu fui ver disse-me que tinha uma voz grande e que eu devia experimentar ópera, por causa do tamanho da voz. E eu, naquele momento, nem sequer sabia o que era ópera. Essa ópera, há de vez em quando, eu vi o Pauvarotino, toda vez, a dar um berro a dois e pensei ópera. E eu o experimentei. O experimentei uma semana, foi duas, depois de três meses, um ano e depois de três anos. Passados três anos de trabalho, tal como o Mário Lanza, Paulo também passou da anonimidade à fama, de um momento para o outro. Tudo começou quando reparou num programa de televisão. Chamava-se a Bathroom Divas e eu via que era só pessoal qualquer, pessoas que trabalhavam também na concessão, ou secretárias, ou pessoas que tinham a sua vida, mas que gostavam também de cantar. E eu disse, pá, isto é um programa que eu podia estudar. O concurso televisivo para cantores de ópera estava para começar a sua segunda época. O vencedor iria cantar com a Orquestra Sinfónica de Vancouver, diante de milhares de pessoas. Paulo, mesmo doente, enviou um CD com três canções. E eu pensei cá para mim, pá, da maneira que eu estou, a minha voz não estava muito bem, e eu não estava contente, concidi, mas mandei na mesma e disse, olha, o Sérgio escolheu-me assim, nesta maneira, fará com isto, estou bom. Passado pouco tempo, teve uma surpresa. De entre centenas de candidatos, tinha sido escolhido para o grupo de seis finalistas que durante três semanas ficaram numa mansão, onde eram treinados e avaliados por um júri. Eu sei muito bem que o que eu fiz, eu fiz bem, e eu trabalhei, e eu lutei para chegar ao ponto onde eu estou, e eu sei que eu mereci. No princípio, a gente, quando estamos atrás de um sonho, na vez, a gente tem que fazer certos sacrifícios. Paulo agora já não se ausenta tanto durante a semana, mas mais ao fim de semana, pois devido à fama gerada pelo programa, recebe convites para ir cantar. Entretanto, sonha com tornar este passatempo numa carreira rentável. As costas não vão aguentar sempre a construção. Eu gostava, eu gostava de ter isto, de ser o meu futuro. Enquanto essa carreira há tempo inteiro não se materializa, o website do Paulo vai recebendo cada vez mais visitas e recolhendo mensagens encorajadoras no livro de visitas.